Cheguei pra almoçar, minha gente, a mãe tá lavando roupa Vim gravar um vídeo rapidinho aqui pra vocês verem a felicidade de manhã Ó, o negócio tá batendo, secando a roupa, né, se centrifugando Chegou ontem, ontem não, foi no dia que a gente foi pra fono Ontem mesmo? Ontem mesmo, não foi? Dois Ó, aí eu tava trabalhando e manhã chegou, você deveria ter comprado esse milagre antes, né, mãe? Manhã toda feliz, ó Você não tava nem aguentando espremer a roupa, mas com os postos doendo Os postos de manhã tava doendo Essa daqui já passou nesse negócio? Não, tá ali, ó, pega pra tu ver Eu vou pegar a roupa agora pra eu ver Ela parou, foi? Agora, quando ela parar de rodar, aí tu dá roupa esteja Mas também acho que um ventinho já seca, né, mãe? Já seca, mas sozinha aqui, meia hora pra acompanhar Aí, botou esse papelão aqui pra ela não ficar pulando, né? De primeira, eu botei, ela não pulou Eu já tinha assistido os vídeos da Rua Ah, tu já assiste vídeo, né? Só que assiste Olha, ela tava assistindo tanto vídeo na internet sobre essa máquina aqui, ansiosa pra chegar Ele pulou Esse negócio aqui, minha gente, vale a pena, viu? É Olha Ela faz isso que é parando Aí, programa aqui, é? Tu viu como é que é? Não tem aqui nenhum tanquinho, não é o tipo de lavagem? Não, aqui é seis minutos, ela vai direto pra aqui Aí, quando ela trava o botão, ela volta pra aqui Quando volta pra essa bolinha, desliga Que legal Aí, tem que botar essa tampa em cima, né, pra... Se não botar, vamos pôr em tudo Mas, rapaz, só felicidade Que bom, né? Pelo menos foi igual ao Efraim O dinheiro da Efraim Aí, igual o dinheiro foi pregado O dinheiro da Efraim Foi quatrocentos e pouco Era pra ter pegado um negócio desse antes, tá? É porque ela não sabia disso, não, tá? Olha, eu vim descobrir essa máquina, minha gente Centrífica de roupa Eu não sabia nem que existia Eu vim descobrir porque uma vizinha comprou E a mãe é com inveja Mãe ficou com inveja Ai, credo, eu queria um negócio daquele Com a muletinha Aí, ela disse o nome da mulher Ai, credo, eu queria um negócio daquele Aí, eu disse assim Isso é uma calça que eu peguei lá em velho Pra eu ver se dá em mim Olha a outra bolsa E a caneta Pegando a roupa pra fazer Ó, aí eu disse assim A mãe, não, mulher Nós dá um jeito, Deus quiser, né? Não vamos botar a calça na frente dos bois Precisa ter inveja de ninguém, não Que, em nome de Jesus Todos nós conseguimos Mulher do céu Seca Sai só fria, minha gente Fria, sabe? A roupa quando tá fria Sai fria, mas não sai molhada Qualquer ventinho já seca Meu Deus do céu E se tivesse aquela secadora Botando desse jeito que tá aqui Já secava É uma secadora que eu disse a vocês Que ela parece um sugar Pega o fogo Poxa, tá seco, mãe Dá pra usar Já dava pra usar Aquilo é fininho Seco, seco Gostei de ver só pra levar um sozinho, né? Deixa eu ver as toalhas, né? Que é a primeira vez Pega a toalha Tá seca, mulher Mãe Ó, e quem quiser comprar Nada de ruim Senão vai valer a pena Mandar sugar Patrocinar nós Porque o tanquinho é sugar E a máquina também Esse negocinho aqui é sugar também Ó, pra isso Tá Assim, tá fria Tipo assim Sabe quando a gente Já dá pra se secar Quando toma banho Né? Quando toma banho Se seca com ela Ficou parecendo Que é isso Tipo Aí um dia Um dia Quem sabe a gente Não compra um lave-seca Na manhã Aí eu mostro pra vocês Minha gente Vocês ficam acompanhando O canal Vocês vêem a evolução da gente Aos pouquinhos Sem pegar nada de ninguém Sem tá pedindo nada de ninguém É Trabalhando direitinho A gente compra as coisas Na prestação E vai pagando, né? Em nome de Jesus Que é aquela que tem uma bola assim Ó, e bota a roupa dentro, né? Que ela é assim Vertical E Luana tá deitada lá no sofá Já bagunçou muito, não foi? E eu vou cuidar Que eu vou colocar Ah, tem comida já, né mãe? Já Pronto Eu vou almoçar Porque eu vou sair pra Pra trabalhar de novo Agora de tarde Mas Não botou roupa de jeans ainda não Não foi, mãe? Eu vou botar essas costas Deixa eu ver como é que tu tá botando Vou, vou, vou ver Quem me ensina Eu vi os vídeos assim, ó Deixa sempre esse meinho aqui em livro Por quê? Porque senão a roupa engancha E começa a bater muito E danifica ela Aí tem que deixar o meio em livro Porque esse meio em livro Ela arruma a roupa, entendeu? Sei E também não sai tão Um amassado de dentro assim, tudo Bota um pra lá Outra pra cá Pra assistir os vídeos assim Um pra lá ou pra cá Sempre deixando esse miolinho livre Aí ela arruma a roupa bem arrumadinha Esse tanquinho aqui Acho que tá com mais de Quatro anos para o mês Quatro anos Mas que vem, minha gente A gente é cuidadoso aqui Toda vez que manhã termina Manhã seca ele Passa uma buchinha, né? Pra não ficar sujo Só tá manchado isso aqui Esse nomezinho Mas ele tá novinho Agora ele tá começando com barulho estranho Que manhã Que manhã tá achando que é Defeito, né? Mas também eu não vou comprar outro Sem esse quebrar Mas Enquanto estiver funcionando Assim, o povo fala Não sei você Deixa assim sua opinião aqui Que nós não entendemos Que é melhor um tanquinho Isso aqui Que são duas coisas Do que comprar uma máquina Que faz tudo As duas coisas num só Porque disseram que a máquina Minha gente Acaba a roupa Eu nunca tive máquina de lavar A gente nunca teve Não foi amanhã Nós não sabemos Mas o povo fala Que máquina de lavar É um sonho dela Comprar uma máquina de lavar Mas o povo fala Que máquina de lavar Deixa a roupa muito desgastada Acaba a roupa O tanquinho não E as mesmas vezes Não tira a sujeira O tanquinho tira mais Tem pessoas que tem a máquina E tem o tanquinho E tem pessoas que tem a sua máquina Que tem que depois tirar da máquina E ir pro tanque lavar Porque não saiu a sujeira da roupa Vocês acreditam? A mãe ligou aqui na tomada Do ateliê A telha aqui tá aberta Aí tá entrando Solzinha aqui pra dentro Graças a Deus já fazendo sol Agora é só pendurar Esse vestido meu é grosso Eu vou botar ali embaixo Avisar Ele bota a tinta não? Não, mas ele vai ser Eu vou sozinha Aí trava, né? Agora que é duro Pronto, aí A água sai por onde? Aqui Era pra ter uma mangueira Acho que eu vi na internet Que veio uma mangueira Mas se quiser economizar água Bota uma bacia aí embaixo Dá pra aproveitar água Pra lavar a calçada Ou algumas outras coisas Ela nem pulou muito, tá vendo? Pulou não Sabendo organizar a roupa Aqui tá sem o quê? Esquecer se dá a tampa Foi, moleque Olha Tá vendo que ela desmantela tudo, olha Tem que ter essa tampinha Se usar sem essa tampa Ela não se fulga nada Ela é Ainda bem que não enganchou Nenhuma roupa Tá vendo? Não pulou Esqueci, olha Tem que botar essa tampinha, minha gente Nos vídeos que manhã viu Todo mundo fala que tem que botar essa tampa Depois que eu lembrei logo Olha, tá vendo? A roupa fica bem arrumada Assim, a tampinha sai A de nena tava batendo também Quando eu cheguei lá É aqui que zoa Não é ela não É essa tampinha Que era a minha soltinha Ó Tá vendo? Tô Vou passar pra estender Vou cuidar Enquanto termina aqui Ó Aqui é a caixa que ela veio Mostrei pra vocês ontem Aí tá escrito aqui na frente Ó Roupa seca de verdade Ó Realmente Ela tá quietinha Aí aqui veio o manual Aí aqui tem a bolsa de Luana pra lavar Que as aulas vai começar segunda-feira Vou desocupar Vou tirar as coisinhas dela Daí dentro Coisa de crochê Meu material de trabalho Que eu cheguei agora E Eu vou passar a passora na casa Porque amanhã tá lavando roupa Só lavou o banheiro Eu vou passar a passora na casa Enquanto a manhã estenda a roupa Para no digital almoçar Porque eu já vou sair pra trabalhar Tá, minha gente? Foi um vídeo rapidinho aqui E assim Não foi vídeo de resenha não Porque eu não sei gravar não Explicando direitinho as coisas, né? Talvez vocês quiserem Eu faça um vídeo Mas acredito que eu já fiz esse, né? Mas se vocês quiserem Eu faço um vídeo mostrando Só usando ela Né? Fazendo tipo uma resenha Igual a gente viu na internet E depois de um tempo usando Eu falo pra vocês a minha opinião Porque por enquanto tá ok, né? Vamos ver se depois vai mudar de opinião Porque às vezes a gente gosta De uma coisa de primeira E depois não gosta mais Não sei se vocês são assim, né? Mas Depois eu faço um vídeo Mostrando melhor pra Ir falando Aquilo ali é um Ele brincou com ele E deixou ele ali, ó Oi Chegou gente aqui, minha gente Aí eu tive que sair Pra atender a porta ali Só vim me despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo rapidinho aqui Só de resenha Pra mostrar a felicidade de manhã, né? Pra algumas pessoas Ai que besteira O povo parece que nunca viram nada E nós nunca vimos mesmo, né? Porque É... A gente é muito simples Morando no sítio E só agora, graças a Deus É que eu tô conseguindo Proporcionar essas Pequenas felicidades Porque o povo O povo de que dinheiro Não compra felicidade Não compra, minha gente Mas é uma alegria pra gente Né? Olha, Luana querendo abrir a porta Dá tchau pras tias Ui, mamãe vai pegar você Vou me encoder Vou me encoder Uhul Ela adora brincar comigo De esconde-esconde, minha gente Eu brinco aqui só com ela Qualquer hora dá Só vou gravar pra vocês Diga, eu tô bem sabida, tia Vou pegar você Vou pegar você Esconde-se, mamãe Vai se esconder Ela quer ir brincar com água Vai se esconder Vai, que mamãe vai achar você Esconde Vou varrer a casa, minha gente Arrumar a bagunça Pó de pão Que o Luana tá comendo pão e bolacha ali E... Vou cuidar, tá bom? Todos com Deus Um beijo e tchau, tchau